Yes, NoCode Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, NoCode, onde eu te ensino a como utilizar ferramentas NoCode do zero. Muito prazer, meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu venho dar uma notícia muito legal aí pra você entusiasta NoCode ou pra você que tá começando agora, não entende muito sobre NoCode, ainda tá em dúvidas sobre NoCode como um todo, o Bubble atingiu a marca de um milhão de usuários. É isso mesmo, um milhão de usuários. Eu tô muito contente com essa marca sendo atingida pelo Bubble porque o Bubble hoje é uma das ferramentas NoCode mais poderosas e uma ferramenta que vem ganhando muita popularidade nos últimos anos e isso é muito legal. É muito legal ver que o Bubble atingindo um milhão de usuários nos dá um dado muito relevante, muito importante, um dado muito expressivo, um dado que nos indica que sim, NoCode veio pra ficar, NoCode já é o presente, NoCode vai ser o futuro também. E esse crescimento é muito interessante porque já tira um monte de premissas, um monte de dúvidas que a gente pode ter em volta do NoCode. Então, o Bubble representando aí uma das ferramentas mais poderosas, uma das ferramentas que mais tem usuário hoje no mercado de NoCode, tendo a marca de um milhão de usuários, nos traz esse indicativo, esse dado, um número tangível que a gente pode se basear e pode daí dizer que realmente NoCode tá ganhando tração, NoCode tá realmente funcionando pra muita gente. E aí isso vem pra desmistificar um pouco daquelas descrenças que a gente pode ter, né? Aquele pezinho atrás de pensar, poxa, será que Bubble é uma boa solução? Será que NoCode realmente é pra mim? Será que NoCode é legal? Não é legal? Então, sim, poxa, um milhão de pessoas utilizando, que é mais indicativo do que isso, né? Realmente muito legal o marco. E um outro ponto bem interessante, né? O fato do Bubble tá crescendo, tá conseguindo atingir mais usuários, é muito bacana porque realmente a ferramenta vai conseguir evoluir, vai conseguir continuar, vai conseguir dar mais suporte, né? Mais desenvolvimento, trazer novas funcionalidades, fazer melhorias na ferramenta. Então isso é muito importante pro ecossistema de NoCode como um todo e para o Bubble como ferramenta, né? Como serviço, como solução NoCode. E, meu, muito bacana, muito feliz com essa notícia porque realmente é um marco histórico aí para o Bubble. E o fato de tá crescendo assim, né? É um indicador muito forte. É muito legal ver a comunidade crescendo, ver mais pessoas se interessando. Isso só faz com que todo o ecossistema tenha a ganhar, evolua muito e a ferramenta realmente se desenvolva e cresça. E é isso que eu espero que aconteça nesse ano, nos próximos anos, que realmente o Bubble ganhe essa força e que eles consigam aí captar mais investimento, que eles consigam colocar esse investimento na ferramenta, na comunidade e que a gente, como desenvolvedores NoCode, ou seja, entusiasta NoCode, qualquer pessoa que esteja aí querendo utilizar o Bubble de alguma forma ou qualquer outra ferramenta, mas falando nesse vídeo mais especificamente do Bubble, vai ganhar uma força muito grande, vai ganhar mais plugins, vai ganhar mais templates, vai ganhar mais integrações, outras ferramentas vão ver o Bubble como uma forma de expandir o seu mercado, de trazer novas conexões, novas APIs, novas integrações, novos plugins mesmo, como eu já falei. E mais pessoas falando sobre Bubble, ensinando Bubble, aprendendo junto e trocando experiências, trocando ideia, um pouco do que a gente faz no canal, mas novas pessoas também entrando no mercado, falando sobre o Bubble e outras ferramentas NoCode, isso enriquece bastante esse ecossistema e que no Brasil ainda está ganhando uma tração. Lá fora isso já está muito forte já há alguns anos, mas no Brasil a gente está começando a ganhar força e está sendo muito interessante fazer parte desse momento aqui, trazendo novidades, falando sobre as ferramentas. Então, parabéns à equipe do Bubble. E vamos aqui para o site deles para mostrar para vocês que realmente o Bubble atingiu a marca de um milhão, não sou só eu que estou falando. Eles, claro, colocaram nas redes sociais deles, eu já publiquei sobre isso aqui também no canal, mas nada melhor do que mostrar realmente o número aqui. Então, estamos aqui no site do Bubble, se você quiser, você pode entrar lá. E aqui está a marca de um milhão aqui atingido. Eles têm um contador que fica sendo atualizado até em tempo real. Então, aqui, esse número aqui de um milhão, até já passou de um milhão. Provavelmente, depois do primeiro milhão, a galera vai se interessando e acaba entrando mais pessoas ainda. Mas, realmente, conseguiram aqui chegar na marca de um milhão de usuários, o que é muito bacana. Então, novamente aqui, os meus parabéns a toda a equipe do Bubble, a todos os desenvolvedores, todo mundo que faz parte desse time, que tem construído a ferramenta já há muitos anos. O Bubble já vem sendo construído, acredito que há mais de seis anos. E é muito legal ver que, depois de todo esse tempo, todo esse esforço, o Bubble conseguiu atingir essa marca. E a gente vai continuar, então, falando sobre Bubble aqui também. Vamos falar sobre outras ferramentas no code. Então, se você já curtiu esse vídeo, já deixa aquele like. Já te convido também para você se inscrever aqui no canal. A gente tem vários conteúdos sobre no code. Se você está chegando agora, se você não entende ainda muito sobre o Bubble, quer saber, ah, Caio, o que o Bubble faz? O que dá para fazer? Tem vídeos aí? Tem exemplos? Sim. Entra aqui na página inicial aqui do canal YesNoCode aqui no YouTube mesmo e vai dando uma olhada que tem vários vídeos onde eu já falei sobre no code como um todo, o que é no code, Bubble, dei exemplos, falei de vantagens e desvantagens. Tem bastante vídeo aqui para você que está começando agora já pegar uma ideia geral sobre o mercado no code, sobre Bubble, sobre outras ferramentas. Então, tem muito conteúdo bem bacana aqui, prontinho para você ir lá e assistir e já ficar sabendo mais. E aqui embaixo também, nesse vídeo, tem vários links bem interessantes. Então, tem links para cursos que a gente dá de Bubble, cursos parceiros. Tem também o nosso canal do Telegram que você pode entrar de forma gratuita. A gente não fica mandando mensagem toda hora. A gente manda as mensagens importantes aqui de novidades, conteúdos novos do canal. Então, se você não quer perder o canal de vista, quer continuar sabendo das novidades, entra no canal do Telegram e participa com a gente lá. Tem também o nosso site yesnocode.com.br. Lá vai ter vários conteúdos. Tem o nosso blog, nosso Instagram. A gente tem vários canais, bastante conteúdo para você consumir sobre no code. Então, continua aqui com a gente. Vai nos links e acessa lá para você continuar nessa jornada de aprendizado no code aqui no canal Yesnocode. Então, parabéns, Bubble. Eu queria dar esse recado aqui e falar sobre um milhão de usuários, que realmente é um número bem marcante, bem expressivo. Acho que não poderia ser de outra forma. Tinha que ter um vídeo aqui falando sobre essa marca, esse milestone aí do pessoal do Bubble. Bom, se você gostou então do vídeo, deixa o like, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal Yesnocode. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yes, no code. Música 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 Música